Música Eu já começo o programa conversando com o deputado Astério Moreira do Partido Ecológico Nacional que é presidente regional do PEN e é líder do governo na Assembleia Legislativa. Boa noite deputado, seja bem-vindo. Boa noite Rogério, muito obrigado, é um prazer, uma honra estar aqui com você. Deputado, o senhor exercendo o papel de líder do governo tem se deparado com algumas situações complexas, né? Porque o papel de liderar, de defender o governo, de conciliar interesses e como é que o senhor avalia esse seu primeiro ano nesse cargo e principalmente a expectativa dos demais parlamentares e da própria sociedade com a sua atuação. O senhor acha que está correspondendo, que havia uma expectativa de que o senhor tivesse uma posição diferente, enfim. Bem Rogério, obrigado pela oportunidade. Quero cumprimentar todos os telespectadores do programa que tem uma grande audiência, não só em Rio Branco, mas em todo o estado. Eu acho que as pessoas esperavam de mim um líder talvez mais agressivo, né? Na tribuna, por exemplo. Mas eu tenho um estilo diferente. Eu já fui líder, eu fui vereador de três mandatos. Eu fui líder do prefeito Raimundo Angelim na Câmara Municipal. Levei essa experiência para a Assembleia Legislativa. Claro que é mais complexa, é mais amplo. O debate é muitas vezes mais acirrado. Mas eu tenho um estilo pessoal de equilíbrio, de moderação, de assimilar as críticas, inclusive as críticas da oposição, as mais duras ou talvez as pessoais que não tenham ocorrido. Graças a Deus, eu dispenso. Mas quando se dá no campo da ética, no campo do amor à verdade, aí eu estou inteiramente ao dispor para trabalhar, para a gente discutir, para a gente reunir, para tratar. Eu agradeço muito a confiança do governador Tião Viana, que ele teve na minha pessoa de liderar. Eu acho que foi, esse ano foi positivo, por quê? Porque todos os projetos, todos, de largo alcance social, inclusive, encaminhados pelo governo para a Assembleia Legislativa, todos foram aprovados e muitos, ou talvez até a maioria, com os votos da oposição. Então, eu acho que nós conseguimos construir juntos esse momento do poder legislativo. Eu, como líder, essa liderança é compartilhada. Eu ouço os líderes dos partidos, os deputados de oposição, inclusive, sobre opiniões que devem ser dadas. Por exemplo, quando tem uma matéria polêmica, eu peço que o governador, que a doutora Márcia Regina Gabinete Civil, mande um técnico, mande um secretário para trazer o esclarecimento, trazer luz sobre aquela matéria. E ela acaba sendo aprovada, inclusive, com os votos até da oposição. Eu acho que foi um ano produtivo para o Acre, para a Assembleia Legislativa. E aí, a gente entra num campo que desperta polêmica, que é a questão da autonomia do Legislativo. Alguns deputados reclamam, principalmente nos bastidores, essas críticas quase sempre não vêm a público, mas reclamam da falta de autonomia, da facilidade com que o governo aprova determinados projetos. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho interessante, porque é natural que haja essa reclamação. Porque o que a gente tem que observar é o seguinte, geralmente quem diz que a Assembleia é subserviente ao Executivo é a oposição. Só que quando a oposição está no poder, ela precisa de uma base de sustentação do Legislativo. Ela precisa. Então, esse é um jogo de cena, porque não há subserviência nenhuma. A Assembleia Legislativa, ela trabalha, ela é independente, mas o governo tem maioria para dar sustentação ao seu projeto político. Isso ocorre aqui, ocorre em São Paulo, que o governo é do PSDB, ocorre no Rio de Janeiro, que o governo é do PMDB, ocorre nos estados em que o governo é do PSB ou do Democratas. Isso aí é normal em qualquer parlamento do mundo, o governo construir uma maioria sólida para ter garantido o seu projeto em curso, o seu projeto de governo. Então, acho que é normal. Agora, não há subserviência nenhuma. Os deputados de oposição têm toda a liberdade. Nós temos no Acre uma imprensa e redes sociais que têm toda a liberdade de criticar, de denunciar, de dizer o que bem entende. Então, acho que essa reclamação é injusta, porque o governador Tião Viana também respeita muito o poder legislativo, não interfere de forma alguma. O governador nunca disse para mim alguma coisa que fosse indigna em relação ao poder legislativo. Nunca, não. Sempre nós tratamos com a democracia e, na democracia, quem tem a maioria é quem decide. Essa semana, deputado, essa discussão ganhou corpo com relação à questão da aprovação da PEC das emendas individuais impositivas. São aquelas emendas que o deputado tem direito de alocar, no valor de até 100 mil reais, direcionar esses recursos, geralmente, para entidades filantrópicas. Os deputados querem que o governo seja obrigado a liberar essas emendas. E tem a PEC do Luiz Tchê, que propõe isso. E, essa semana, a PEC teria que ser votada e teria que ser votada em três turnos. E o deputado Chagas Romão propôs que ela fosse votada em uma única sessão, exatamente para ser aprovada ainda este ano. E o deputado Jamil Asfuri, que no momento presidia a sessão, retirou essa PEC da pauta. Isso gerou polêmica e, mais uma vez, veio à tona a questão da autonomia do legislativo, porque o deputado Jamil disse que teria que consultar a Casa Civil. O presidente, depois, conciliou a situação, recolocou a PEC para a votação na próxima semana. Mas esse episódio, por exemplo, não exemplifica isso? Não, de forma alguma. O deputado Jamil é um deputado da base do governo. Ele, necessariamente, para votar um requerimento, votar um projeto, uma proposta, a base se reúne, ele consulta a base, ele vê, se atende aos interesses do projeto em andamento. Então, não é nada de subserviência. O deputado Jamil tem toda a liberdade de dizer, não, eu não quero votar, eu quero, ele como presidente da Assembleia Legislativa, inclusive, ele podia até retirar o requerimento, regimentalmente ele poderia fazer isso. Eu acho que está se estabelecendo uma discussão até rasa em relação a isso. A Assembleia Legislativa tem autonomia, já foi aprovada na comissão especial a proposta. O governador Tião Viana hoje, hoje, de manhã, pela manhã, às 7h30 da manhã, eu estava em seu gabinete e ele disse à Estéria, eu quero uma reunião com os deputados estaduais para nós tratarmos desse assunto, para nós direcionarmos a proposta do deputado para a área de saúde, como está ocorrendo lá a nível nacional. Eu acho que é interessante, que é bom, porque essa história não é de hoje. Não é de hoje. Agora, há uma preocupação muito grande em que se faça, de fato, uma emenda destinada a uma instituição legalmente organizada e instituída. Não se dá para pensar que vai se transferir dinheiro, por exemplo, não, eu vou pegar 100 mil reais e transferir para a minha igreja. O que é isso? O Estado é laico, tem que ser respeitado. Igrejas não podem receber recursos dessa natureza, a não ser através de uma associação, de uma OSCIP, de uma ONG ou de qualquer outra instituição. Então, é preciso que tenha critérios cuidados. A proposta do governo é muito justa, eu creio, por direcionar essas emendas para a área de saúde. Eu acho que o governo está aberto à discussão, ao debate com os deputados. Deputado, está em discussão também o orçamento do Estado para o ano que vem. E aí, alguns sindicatos já começam a se mobilizar para ver a questão dos reajustes, especialmente o Sindicato da Educação, que essa semana teve uma reunião com a Comissão de Educação da Assembleia. Como é que o Executivo está dialogando com esses setores? Foi pactuado com o governo e os sindicatos, que o mês de novembro, o governador, foi uma vitória do governo e também dos sindicatos, em entender que nós vivíamos um momento economicamente muito difícil e que não dava para discutir no mês de maio. Então, o mês de novembro foi estabelecido através de um acordo entre o governo e o sindicalismo da administração pública. E o governo está cumprindo a sua parte. Eu conversei com a presidente do Sinteac, professora Rosana. Ela está fazendo com que as escolas, os diretores e professores, coordenadores pedagógicos, decidam, os trabalhadores de educação, decidam as propostas em caminho para o Sinteac e ainda, na próxima semana, estarão sentando com o governo. O governo está aberto para ver o que é possível fazer dentro, claro, das condições em que o Estado está. Dentro das condições financeiras do Estado. Deputado, vamos falar de política agora. O senhor é presidente regional do Partido Ecológico Nacional, o PEM, que hoje tem seis deputados e é, inegavelmente, uma força política, especialmente na Assembleia. como é que o PEM está se colocando nessa discussão de 2014. Há especulações, inclusive, de que o partido quer ocupar a vaga de vice na chapa majoritária da Frente Popular. Daqui a pouco o senhor me responde. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha e volta já já. Não saia daí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto